Tchau! Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos fazer a próxima, maestro A plateia tá desanimada demais Aquela Vai lá Na palma da mão, vamos lá Isso Segura Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso É pra parar Vamos aumentar um tom que ficou bonito aqui Vamos fazer em dó Dó, vai lá Quero ver agora, mostra na plateia aqui, ó Tchau, tchau, tchau Quero ver Isso Isso, bonito Segura, João Nadir Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Não, pode ser mais animado, gente Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro Você Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro Quero ouvir agora Mais um Seu campeão Minha gata Meu braço Meu amor Minhas vistas Se escureceram E o final da corrida Beijou Bom demais Maravilha Palmas pra vocês Vamos fazer moreninha ali no pedacinho Vai lá Segura Tchau, 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 tchau Meu coração tá pisado Com vocês Com o motor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Peraí, 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 peraí Gostei da senhora que tá dançando aqui Vem dançar comigo, vem cá Eu vou aqui Pode soltar a música Vai lá, maestro Sigo Quero ouvir vocês assim Meu coração tá pisado Com a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a tristeza Lembrando o saco Adeus para nunca mais Porém, minha vida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha vida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Segura 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 Tá bom demais Obrigado.